Lado é de Cuba! Valendo ouro para o cubano. E pode ser também um bronze para o Caio Souza, dependendo da participação do lado é. Vale o ouro para ele. Se brilhar, levará o ouro. E vai levar o ouro para o Caio Souza. E vai levar o ouro para o Caio Souza. Cravou o Manrique Ladoé. Cravou! Cravou! Ele já comemora. O queridinho da torcida aqui no Canadá vai fazer muita festa. Depois dessa apresentação sensacional na barra fixa, uma saída em tripla pirueta. Cravada, ele fechou com chave de ouro a sua apresentação. Ovacionada, hein Luiz? Para você curtir de novo no Sport TV. Lado é de Cuba! As largadas com total segurança no ponto exato. Retomando a barra com impulso, como pede o código. Três piruetas cravadas no final da sua apresentação. É verdade. Ele deu uma reboladinha no fim. Valendo ouro para ele. Mikula que é o primeiro até o momento. Calvo Moreno é o segundo. Caio Souza deve perder essa terceira posição. Vamos esperar a pontuação do Cubano. Ela ainda não saiu. A expectativa é grande. Quem fica com ouro? Está aí Manrique Lardouet esperando a sua nota. Lardouet ficou com a prata. Mikula com ouro, Lardouet com a prata. Calvo Moreno com o bronze. Vai a da torcida canadense. Nota de 15,150. Não foi suficiente. Mikula ficou com 89,650. Lardouet com 89,600. Caio Souza foi muito bem. Quarto colocado com 88,850. Cena bonita. Momento importante nos jogos. O Mikula foi lá com o primeiro.